Amura Baby Shopping do seu bebê, mamãe, uma das maiores lojas da América Latina com tudo! Além das roupinhas masculina, feminina, tudo setorizado, você é que tem centenas de bolsas, carrinhos, mamadeira, chupeta, o piso superior com mais de 50 quartos, com enxoval totalmente feito, ali exclusivo pro seu bebê. Venha conhecer essa mega loja e preço, vou dar ideia. Mijão a partir de R$ 3,49 e bora a partir de R$ 5,99 essa mega loja com duas entradas. Maria Marcolina 118 e Visconde de Abaité 63 com estacionamento conveniário do lado de domingo ao domingo é Amura Baby!